O que pede é quase nada Que vive namorado Cegamente eu por ti Sou muito apaixonado Sonhador com as estrelas E não temo o sacrifício De lutar pelo que amo Se amar é um pecado Venha Deus e que me diga Se o amor não vale nada Não vale a vida Como é que eu vou amor Querer-te e não te ter Como tu estás a ver E eu devo que te sou Como é que eu vou amor Aquela destruída Minha vida está vazia Não pode perder Não pode perder E o que pede é quase nada Que vive namorado Cegamente eu por ti Sou muito apaixonado Sonhador com as estrelas E não temo o sacrifício E não temo o sacrifício De lutar pelo que amo Se amar é um pecado Venha Deus e que me diga Se o amor não vale nada Sem vida Como é que eu vou amor Querer-te e não te ter Como tu estás a ver E eu devo que sou Como é que eu vou amor Naquela despedida Minha vida está vazia, não pode perder Como é que eu vou, amor, querer que não te dê Como tu estás a ver, eu devo do que sou Como é que eu vou, amor, naquela despedida Minha vida está vazia, não pode perder Minha vida está vazia, não pode perder